Olha, nem tudo que a gente não vê, não é porque a gente não vê que não existe, porque as bactérias, que não é verdade, a gente não enxerga e acha que está livre delas, mas não. Aliás, o assunto de hoje é tão sério, junto com o infectologista doutor Jô Perfonseca, você acha que limpa bem a sua casa, que protege bem a sua família, com a limpeza do dia a dia, a saúde da sua família, a atenção, tem toques imperdíveis pra você, mas bora conversar também sobre uma oportunidade pro joseense, pra quem é da região única, é único isso, Solange? É único. Lembra, Luquinha, que eu comentei com você na segunda-feira, que eu estava muito curiosa sobre o que estavam montando na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping? Sim, sim. Matei a minha curiosidade. O Vale Sul Shopping trouxe da Europa a exposição A Divina Comédia, gente, de Salvador Dalí, inspiradas nas obras do artista espanhol Dante Alighieri, As ilustrações do mestre foram organizadas em três espaços, inferno, purgatório e paraíso. São 100 gravuras originais produzidas através da técnica de xilogravura, que é a gravura em madeira. Eu fui lá ver, Luquinha, e a xilogravura permitiu ao artista fazer linhas finas, várias impressões a partir da mesma prancha de madeira. É incrível, o resultado é fascinante, tanto do ponto de vista técnico como artístico. A exposição A Divina Comédia, de Salvador Dalí, é de graça e fica na Praça de Eventos até o dia 30 de abril. Vale Sul Shopping, momento de cultura é para sempre. Gente, é um momento único. Às vezes você precisa ir para fora do país, você precisa ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Está aqui, pertinho da gente. A gente quer para as famílias, então, papai e mamãe, leve seu filho, né? E eduque, ensine ele a admirar já o que é bom, que é quando crescer vai ser sempre assim. Estou com uma pergunta interessante aqui sobre virose. Ela não comentou o nome, mas ela quer saber se tem como não passar para outra pessoa o vírus ou fica mesmo no ar. Usando a máscara é um exagero ou, de repente, se eu tenho virose dentro de casa, usar a máscara é uma solução? Então, depende muito da virose, né? Se for uma virose que tem transmissão respiratória, pode contribuir. Mas se for uma doença como nós estamos tendo hoje, gastroenterite muito acentuada, a gente tem visto muito esses dias nos hospitais, não adianta. Você vai ter que ter cuidado com as mãos, principalmente higienização na hora de ir ao banheiro, lavar as mãos. E mesmo assim, você pode transmitir. Exatamente. E por falar nisso, falando nisso, foi até a casa de uma querida que abriu as portas, é uma telespectadora, né, Luquinha? Para saber como é que é o dia a dia, a limpeza de casa, não é isso? E quem acompanhou bem de pertinho, o nosso querido amigo, o repórter Tiago Bezerra, o Tim, e ele vai contar para a gente. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Hoje, falando nisso, veio para a rua para mostrar essa casa bonita aqui na zona oeste de São José dos Campos. Parece que está tudo certo por aqui, né? Mas você aí de casa consegue enxergar os grandes vilões dessa paisagem? Não, está difícil? É que eles são muito pequenininhos mesmo, nem dá para enxergar a olho nu. Eu estou falando das bactérias, micro-organismos que podem ser muito prejudiciais à nossa saúde. É por isso que a gente veio aqui, para a casa da Juliana, que é professora, né, Juliana? Tudo bem? Isso, tudo bem. E aí me fala, como é a sua preocupação aqui dentro de casa? Tem que estar sempre limpinho? Ah, eu me preocupo em deixar tudo limpinho. Então vamos dar uma olhada para ver como é que estão as coisas aqui dentro? Vamos. Vamos começar aqui pela cozinha, pessoal. Você tem uma preocupação com essa cozinha que eu vi que ela está bem arrumadinha, não é mesmo, Juliana? É, tenho bastante preocupação. A pia está limpa, não tem louça, a esponjinha está guardada aqui no armário, bem debaixo, né? Essa esponjinha aqui, ela está sendo usada há quanto tempo já, Juliana? Ah, já está uns cinco dias, uma semana, mais ou menos. E aí você troca com frequência? Troco. E como é que é a higienização dela? Faça o detergente, dá uma batidinha ali, dá uma lavadinha nela só ali, rapidinho. E aí, será que isso aí está certo? Não sei não, Tio. Vamos saber com o doutor Jô. Eu escutei uma vez, me falaram que esponja você tem que usar no máximo 15 dias. E depois de usar, você tem que deixar ela escorrendo ao ar livre para não ficar acumulando os bichinhos. E só o detergente não ajuda a tirar as bactérias. Tem que usar água sanitária. É exagero ou é verdade isso, doutor? Então, depende de onde a gente está usando, né? Existe a recomendação do fabricante de cada produto. O prazo seria esse mesmo. 15 dias. Não só por conta dessa questão de bactérias, como a deterioração do produto mesmo. A perda da eficácia que ela tem para fazer o fim que ela destina. Mas muitas vezes você pode ter uma situação de você lavar muita louça com muito resíduo de alimento. E o grande problema na proliferação desses agentes é resíduo que fica. Então, a pessoa lava e fica lotado de arroz, por exemplo, na esponja e deixa. Pode fazer o que for, lavar, usar detergente. Mas e esse alimento que ficou ali? Ele acaba sendo como se fosse um caldo de cultura para esses germes, né? Principalmente os coliformes que se multiplicam ali. Aí você vai enxugar, por exemplo, um copo, um prato. Depois você vai usar ele para se alimentar. Você tem contaminação ali. Olha só, então, até na esponja. E nada de aproveitar a esponja para limpar a parede, viu? Porque você viu? Fica lá, fica tudo paradinho lá, Luquinha. Fazer uma pergunta rapidinha aqui da Sibéria. Pode ser? Ela é de Taubaté e ela tem um gatinho. Boa tarde para você, viu? Ela diz que limpa a casa bem certinho, para que o gato não passe nenhuma bactéria ou uma doença para eles. Só que a gatinha dorme na mesma cama que ela dorme. Ela quer saber se isso é perigoso e o gato em casa. A gente precisa ter mais cuidados mesmo, doutor? Então, todo mundo culpa o gato pelo vilão da toxoplasmose, né? Então, ele é o hospedeiro definitivo, é onde o parasita completa o ciclo de vida, elimina esses ovos nas fezes e quando você vai fazer a limpeza do local onde o gato evacua, você tem que tomar cuidado com isso. Agora, o convívio só domiciliar, o gato dormindo na cama, isso, acho que o gato tem que estar em condições de vacinação adequada, está sempre sendo levado para o pet shop para tomar banho, né? Mas existe uma doença muito desconhecida, que é a doença da arranhadura do gato, que ela é produzida por germes que estão na pata do gato, que ele passa pela lambedura. Nossa! E, às vezes, o gato vai brincar, ele arranha a pessoa e a pessoa aparece, por exemplo, com um linfonodo aqui na região, a arranhadura foi aqui e não tem a mínima ideia que isso pode estar relacionado. Esse linfonodo, o que que é? Como se fosse uma bolinha, um ganguzinho? Um ganguzinho, uma íngua, né? Então, é a doença da arranhadura do gato, você não consegue prevenir, você tem que, porque isso faz parte já da flora do gato mesmo, né? Ok. Agora a gente vai matar a curiosidade dessa querida que pediu para não dizer o nome, que o marido insiste em dar a descarga no vaso sanitário com a tampa levantada. E é um motivo de briga, viu, Luquinha? E a toalha também no banheiro, como que a gente tem que deixar, né? Bora conferir, então, o banheiro da casa dessa querida, vamos lá. Chegamos agora num lugar meio crítico, né, Juliana? A gente sabe que a preocupação número um das pessoas quando se trata de bactérias é dentro do banheiro. E eu tô vendo aqui umas escovas de dente separadas por copinho, são dos seus filhos. Isso, eu tenho três filhos, cada um tem um copinho com as suas escovas. E elas ficam expostas assim mesmo, não tem nenhuma capinha para fechar essa parte aqui das cerdas, nada? Nada, elas ficam abertas. Tem uma toalhinha, vamos mostrar aqui para a câmera. Ela não tá úmida, tá recém colocada aqui, mas tem uma outra escondida aqui atrás, ó. Essa aqui pendurada bem no box, essa sim tá meio úmida, o pessoal acabou de tomar banho e deixou ela penduradinha aí. Isso. É normal isso acontecer? É, normalmente eu vou ficar aberta, né? E será que é certo isso aí, ó? Escova de dente e também a toalha molhada dentro do banheiro. Certo ou errado, doutor? Responde pra gente, doutor. Então, a questão, tem uma questão dupla, né? Você ficar usando uma toalha e cada vez que usar, lavar, que é uma coisa ruim para o meio ambiente, né? Mas a questão de, quando você acaba de usar, você deixar, pendurar ela para que ela fique o mais seca possível, porque a umidade permite proliferação de fungos. De preferência na área de serviço, ou no quintal, algum lugar assim. De preferência na área de serviço, ou no próprio banheiro, mas no local que ela possa ser arejada, né? E com relação à... Escova de dente. Escova de dente. O principal aí, porque assim, a gente usa a escova num local contaminado, que é a boca, né? Então, a gente não vai ter uma escova estéreo, isso é impossível. É prestar atenção na troca da escova, os dentistas sempre recomendam. Recomendo. Você não deve usar mais do que 30 dias, você tem que trocar, porque as cerdas podem começar a provocar lesão, né? E a questão do vaso sanitário, antes da questão de dar descarga com ele aberto ou fechado, é aquele que as mulheres reclamam que o homem não levanta aquela tampa e acaba urinando ali em cima, né? Então, sem dúvida, se a escova estiver muito próxima, esse aerosol que é gerado na hora que você dá a descarga, pode levar germes do vaso para a escova. Ou seja, a pessoa pode estar com a escova de dente cheia de coisa de xixi e de cocô. É isso? Sendo português, claro. Provavelmente, né? Então, ou deixa a escova longe ou realmente começa a ter esse hábito, né? Depende muito de cada banheiro. Lindona, você tem toda a razão, viu? Mostra esse programa para o seu marido, né, Luquinha? Agradecer o carinho de vocês aí de casa por estarem curtindo tanto o assunto de hoje. Eu sei que a gente sai um pouco da nossa caixinha, do que a gente está acostumado aqui. E o carinho com o doutor Jô, também obrigado pelo carinho de vocês. Bom, lembrete agora, atenção, falta aí um mês para o acerto de contas com a Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina no dia 28 de abril. E o Leandro, olha, morde feio, feio mesmo, se você não entregar no tempo certo. É um aviso muito, muito, muito importante para vocês de casa. Pois é, e a Receita tem dito assim, olha, tem dúvida, já entra no site da Receita, já conversa, tem chat lá, porque vai, se der 23 horas, 58 minutos e alguns segundos, quase meia-noite, pode dar um bug aí, você não entrega a sua declaração. Se prepara, viu? Aí fecha o zóio que a mordida vai ser bem no bumbum, viu? Bom, parece que vem alívio no bolso dos brasileiros, uma excelente notícia, que a gente já passa para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas agora, como é bom receber carinho de vocês no WhatsApp. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Eu assisto vocês todos os dias, tá? Não perca o seu programa. Adoro vocês. Beijo.